Salve rapaziada, beleza? Mais um vídeo aí com o Direito CB300 Tamo aí na rota de manutenção, aqui ó, uma, duas, três, quatro CB300 Tá aí ó, essa tá fazendo manutenção, tá difícil de mexer na caixa aqui Vamos deixar pra um outro vídeo aí, tá mexendo A minha CB tá aqui, não precisa fazer manutenção, tá em dia Ó, folgado mano, tá aqui a do Lucas, acabou de fazer a troca do... Tudo de freio E tá aqui a do Vitor, tá aí o Vitão B.O. Vamos trocar os dois retentores da bengala dele ali E... E deixar certinho com a pastilha de freio, com a dianteira dela arrumadinha de novo Bom, pelo menos vamos tentar É isso aí, rapaziada, eu peço aí ó, quem não é inscrito, se inscreve no canal pra gente aí Deixa aquele like, comenta, compartilha pra gente aí Importante, agradecendo a rapaziada por ter me dado uma força aí É, vamos passo a passo Esqueci de gravar o comecinho aqui, já tirei a rodagem aqui Vamos adiantar aqui, eu vou soltar as bengalas aí, beleza? Ó, o pessoal reclama Que eu não explico detalhadamente Pô, eu tento, eu tento, já falei, não sou mecânico Chave que nós estamos usando aqui, ó Usei uma chave pra tirar a roda É... Dezessete E uma... Cadê a grande? Tá ali atrás, ali, aqui ó E uma vinte Pra tirar a roda Chavinha oito Que a dele é toda original aqui, ó Pra tirar o paralama Tem que ser a chavinha oito, tá? É original, opa Ele tomou um rolazinho joinha com essa moto Que ela tá um pouquinho arranhada Só um pouquinho, só Pô, tá bem apertado aqui, hein Segura aí, Vitão Filma aí pra nós O Vitão vai ser meu cameraman Vamos lá Tá bem apertado aqui, hein O Vitor é o seguinte O Vitor é um companheiro de serviço E quando ele me conheceu lá Ele viu como é que se cuida de moto E ele tá começando a criar coragem de cuidar também Que é a moto dele, cara De 2015 E tá bem Bem zoada A gente tá falando pra ele A moto dele é uma moto muito nova Pra tá zoada desse jeito Ele viu? Então É isso aí Rapaziada Manutenção sempre Sempre Eu sei que tem hora que a gente fala Pô, eu não tenho grana Tá ruim de grana Mas a hora que puder, gente Faça manutenção Pra não cair nessa Nessa situação aqui, ó Ó Se alguém tiver o segredo De como que tira isso aqui Sem Sem zoar, mano Me ensina Porque, ó Eu mexo com o CB há muito tempo E não sei tirar o paravano Eu deixei as duas Eu deixei as duas Tirei depois Ah, cancha, e papo também. O trecho é isso aqui, ó. Olha como fica. Tá sujando. Se a gente tiver o segredinho de como que tira isso aqui, ensina porque eu nunca aprendi. A ajuda do óleo, a ajuda do bengalha ali, mas tem que ser a pente aqui, ó. Diego, pega ele caixa aqui, por favor. O de bico tá aí dentro da minha moto aí, ó. Dentro da bolsinha. Ah, não? Tá solto, não tá? Prontinho, ó. Lembrando, rapaziada. Ó, o pessoal, esses dias teimaram comigo aí. Pra soltar a bengala, pra soltar a bengala, é uma chavinha... É 12 e 14, tá? A de cima aqui, ó. É 12, a de baixo e a 14. 14 tá no botinho. É, eu costumo soltar essa porcona aqui, ó. Dá uma afrouxada nela. Pra não apanhar depois, tentando segurar a bengala pra trocá-la. Depois que fica difícil. Fica difícil. Claro, que você tem que deixar mais mesmo. Esse aqui é 17. Tá, ó. Ó, se dá um prazer mesmo. Olha isso que que é feio, ó. Rapaziada, ele nunca mexeu na bengala, hein? Desde que ele pegou. Quanto tempo você tem, Victor? Pra fazer dois anos. Vai pra você ver. Ele nunca mexeu, tá, gente? Primeira vez que eu tô mexendo nela, na situação... Primeira vez que eu tô mexendo nela. Aqui, cara, eu gosto dessa afrouxada. Aqui, ó. Ó, puxou. Porque senão depois você se pica pra soltar isso aqui com a bengala na mão. Ó, 12 soltei de cima. 14 eu vou soltar aqui de baixo. O pessoal falou pra mim que não, que não era. Se for original, é isso aí sim, tá? Tá? É, rapaziada, quem quer fazer uma banquinha, eu aprendi esse segredinho aqui. Ficou da hora. Você vai fazer uma lacinha. Tá bem travado as porca. Porque nunca mexeu. Esses últimos dois anos ele não mexeu. Olha a quantidade de óleo que tem isso aqui. Esse óleo é nojento, hein? Vamos lá. Descer na bengala. Opa, não desceu. Por que será? Acho que eu não soltei aí em cima do alí. Vamos ver. Solto. Por que que não desceu? Tá bem solto, hein? Tem alguma... Queria aquela caixinha do óleo. Dá um pausa aí. Vou pegar a caixinha pra mostrar o óleo. Mudou? Uhum. Ó, já percebi um erro aqui. Tá errado isso aqui, ó. Ó, rapaziada. Aqui, ó. Tem que ir uma arruela. Pra não deixar isso aqui machucar isso aqui. Diego. A dele não tem arruela. Ó, tá. Já percebi um erro. Tá faltando arruela daqui. Ah, vou mostrar pra vocês. A do Diego. Diego, tem arruela aí? Traz daqui pra turma ver aqui, tá? Vamos lá. Ó, ó, ó. A situação. Não tem óleo? Falei pra você tá assinando. Não tem óleo? Quer ver? Quer, rapaziada? Entre isso aqui e isso aqui vai uma arruela. Que é pra não deixar machucar isso aqui, ó. Olha a situação. Olha a situação. Isso é um barro, ó. Não é óleo. Tá, vou deixar vazando aqui pra eu poder levar lá na morsa e arrancar, tentar arrancar esse parafuso daqui, tá? Vamos lá que eu vou ter que desmontar ela inteira, gente. Teirinha. Olha o japonês que tem um barro, não tem a hora que eu tenho que fazer. Leca? Tu é pé? Não é óleo. 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 Não vai cair não, viu? Vai que? Passa na farmácia lá, compra uma seringa grande pra nós lá. Trinta milhueis, não é? Vinte, trinta. A maior que você tiver lá. É? Pode ser da mais barata. Trinta milhueis, não é óleo. Travado. Olha como é que tá de ferrugem isso. Eu vou tirar igual eu tirei do Diego. A gente enfia uma chave de fenda aqui ó. E vai cortando e puxando ele devagarzinho e ele sai. Tá? Já fiz isso várias vezes. Consegui tirar? Já fiz isso várias vezes. Acabei de fazer na molda do Diego. Tomara que o dele não esteja difícil. Quer ver ó. Abri pra fazer uma limpeza geral. Eu queria fazer uma manutenção bem feita. Infelizmente eu não vou conseguir aqui. Aqui ó. A gente fura aqui. Não rela no tubo. E vai puxando ó. Tá até podre, né? Ele tá podre e travado. Então vai dar trabalho. Vai ser bem mais difícil do Brasil. Ele tá podre e bem travado. Ô que sorte mano. Saiu fácil. Saiu fácil. E aí rapaziada. Saiu de boa. Menos problema. Menos problema. Que sorte mano. Acho que ele saiu fácil quando ele tá podre. Aí se passou né. Saiu de boa Diego. Saiu de boa. Menos mal. Ficou bem. Vubrificado. Única parte boa quando tá assim. Isso aí é o esquerdo? Ah transferência. Não galera. Transferência. Isso aí é o esquerdo. A esquerda é o que tá mais fulido. Não é. Quem que tá me chamando de bambu aqui? Falou comigo que era um bambu. E aí tá solto ó. Não tô achando jeito de puxar ele. É. Olha como é que é maluco. Esqueci que é fácil. Tá aí uma. Deixa eu pegar ele aqui. Nossa. Olha a cara. Pra agora? Pra agora? O que é o bambu? O que é o bambu? Olha o carinho, meu colega, olha. O que é o bambu? Vem, meu bebê. O que é o seu nome? O pai de igreja. Irigui. Irigui. A gente tá aqui, Irigui, né? É uma puta, né? O pai dele morre com o bambu. O cara não tem como o bambu. O cara não tem como o bambu. O bambu é, não é, não. Aí, rapaziada, é assim mesmo. Tem que ter paciência. Quando não dá de um jeito, tem que dar do outro. Porque eu não posso machucar, aí, ó, o tubo. Aqui, ó. Tem que ser bem devagar. Tem que ter paciência, tá? Já que não quer sair o baixo. Então, a gente tem que trocar por aqui. Esse é o método mesmo. Balboa? Estão te comparando com o rock balboa? Vamos lá. Vamos lá. Vai. Tá. Vamos lá? Vou julgar. . 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 Bom, vou dar uma lavada nele aqui Vou deixar ele escorrendo um pouco Vou limpar, não era essa a minha intenção Eu queria ter desmontado tudo Queria ter desmontado tudo Pra poder deixar ele impecável Manutenção bem feita Infelizmente vamos ter uma dor de cabeça Na hora de tirar o parafuso Lá embaixo Vou ter que levar Um colega Que tem a ferramenta específica Pra fazer isso Cara, você tinha que correr ali no... Então rapaziada, eu fiz a manutenção Já limpei, lavei ela Deixei ela limpinha Eu tô colocando um retentor novo Eu coloco um velho Por cima aqui Pra me bater nele Pra não machucar ele Infelizmente não conseguimos tirar o parafuso de baixo Vamos ter que levar pra fazer esse serviço Pra tirar E é que eu falo pra você gente Falta de manutenção Isso aqui é falta de manutenção Quantos dois anos sem mexer Aí você vê o sofrimento do mecânico A hora que ele vai mexer aí Aí estraga, ele cobra caro Pô, caro pra cobrar, né? Pra trocar, né cara? É isso aí, tá gente? É complicado Ele vai ter que pegar essa bengala aqui E levar a moto de um cara que tem a ferramenta Pra poder tirar o parafuso ali Pra colocar o mundo É um serviço que ele não vai demorar muito pra fazer Eu vou forçar ele a fazer isso aí É... Porque infelizmente Ele deu uma relaxada legal nessa moto E a gente tá tentando colocar ela em ordem Eu sou chato CZ pela minha ali Eu sou chato pra caramba E eu tô tentando deixar ele ser também Porque ele tá pagando caro Pro descuidar da moto Não é verdade, Vitor? Nossa, só nós sabe, né? Tá aí, tá pagando muito caro Pelo descuido Entendeu? E é sacanagem isso aí Olha, já deu um pouco Já usou Pega uma aqui, eu trouxe Tá não, não passei Vou procurar aqui a chave do YouTube Tem que deixar o espaço Do... Tá trava perfeita aqui, ó Não, não tá indo Só um pouquinho Diego, cadê a bengala da XJ? Tá fácil aí? Ela entra aí, né? Entra É da CG Pra dar certo na CG Vai ter que ser assim Vai ter que ser assim Depois que colocar o óleo Não tá soltinho Daí ela fica mais firme, não fica? Fica Nossa, a primeira vez não passou Fala pra você, tia amor Tava mole, mano Tava, né? A primeira vez não passou É, tá Agora vai ficar só o morcedor, meu É isso aí Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem que deixar de jama Esse amigo meu Hum, amigo A cola começou Como é que é? Carvalho Essa aí é a minha Não, até é a sua Prontinho Querida Sim Você joga É isso aí Olha E o Alguma injeção funcionou, né? Todas as tradas inteiras estão no corte da guia dele lá dentro. Rapaziada, vamos tomar uma coquinha aqui, calma aí a gente já volta aí, tá? Peça aí, ó, rapaziada que não é inscrito, se inscreve no canal pra gente aí, deixa que like, comenta, compartilha pra gente aí e bora manutenção, ó, vamos lá tomar uma coquinha pra nós aí. Foca sempre o objeto, tá? Beleza, rapaziada? Aí, ó, manuteída certinho, limpinho, tá aqui a medida do óleo, ó, 325 ml recomendado pela Honda, tá? Tá aqui, ó. Vocês viram a cor do óleo que saiu lá, a cor do óleo que tá aqui, ó, 325 ml, vamos lá. Não pode esquecer de fazer um sequinho. Isso aí, vamos lá. Eu vou pôr uma arruela de improviso pra ele aqui, pra não cortar o espaçador e a tampa que eu acabei de limpar. Tá aí, ó. A pressão aqui é grande. Gente, toma cuidado pra roscar isso aqui, ó, pra não roscar isso aqui torto. Ele tem que entrar livrinho, com a mão, ó, tá? Se ele não entrar, não aperta, porque vai estar errado. E a pressão tá grande, hein? A pressão tá grande. Que dê a 17... Diagão, pegou a 17? Tá pronta? Vamos fazer a outra? Mesma situação. Olha lá. Vamos lá, rapaziada. Eu vou tentar tirar o parafuso dessa aqui, pra ver. Se não der certo, vou fazer o mesmo esquema da outra, tá? Pera aí, né? Já volto aí. Eu vou só tentar tirar aqui, eu já volto pra vocês. Rapaziada, ó. Esse aqui eu fiz uma força brutal. Esse aqui eu consegui tirar, ó. Tá? Esse aqui deu certo. É aquilo que eu falo pra vocês. Puta merda. Eu fiquei com muito medo. Eu cheguei até a dar um... Um soco na minha própria cara, porque escapou e veio com tudo no meu rosto. Esse aqui, ó. Fora de sério. Esse aqui eu tô felizão. Olha lá, já caiu. Esse aqui eu consegui. Puta merda. É aquilo que eu falo pra vocês. Manutenção sempre. Vamos lá. Fecha aí, vamos lá pra frente. Sempre só as peças, tá? Aqui, você pode ir com os vídeos. O meu não mostra nada. Rapaziada, esse aqui parece que ficou mais... Mais fácil. Esse lado nem ferrugem tem, ó. Nem ferrugem tem. Vamos lá. Bom. Teoricamente... Era pra sair na bancada, né? Teoricamente, a gente faz assim. Ele sai. Teoricamente, saiu. Da hora, né? Pronto. Esse aqui, sim. Esse aqui, vou fazer a manutenção. Joinha. Esse aqui deu certo. Vamos lá. Olha a situação... Do óleo antigo. Vamos lavar. Enxugar. Deixar ele limpinho. Aí sim, ó. Isso aí. Vamos dar sequência. Rapaziada, eu vou lavar. Vou dar uma limpada. Já monto ele ali. Pra vocês verem, tá? Daqui pra frente, vocês sabem como funciona. Tem vários vídeos aí. Como que é. A explicação minha é só pra vocês fazerem a manutenção. Então, pra não acontecer o que ele tá passando aqui, tá? Pela falta de manutenção. E... O custo é alto. Ele tá pagando o preço de não fazer manutenção. Então, vamos lá. Rapaziada, eu peço aí, ó. Quem não é inscrito, se inscreve no canal pra gente aí. Deixa aquele like. Comenta pra gente aí. Tá importantíssimo. Peça, rapaziada aí. Que entra aí pra assistir. Já vai lá e já se inscreve no canal pra gente aí. Beleza? Agradecendo muito, rapaziada aí. Tamo já encostadinho no 3K. Bem encostadinho já no 3K, tá? Agradeço demais aí, rapaziada. Beleza? Vamos continuar aí. Então, rapaziada. Tá aí, ó. As peças limpinhas. Tá aí. O cano já limpinho. A canela limpinha. Vamos começar a montagem, beleza? Eu vou montar pro óleo aí, gente. Essa parte aqui encerrada. Vamos lá. Então, rapaziada. Seguinte, ó. Eu vou fazer uma manutençãozinha rápida aqui na pastilha, na pinça dele aqui. Porque aí a gente vai colocar a pastilha nova. Meu, olha a situação que tá isso aqui. Você acha que você tá freando? Olha só. Você acha que tá freando, cara? Vai vendo, ó. Esse óleo aqui não é fluido freio, tá? Era o óleo que tava escorrendo da bengala, ó. Foi feita a manutenção. Tô colocando de volta. Eu vou fazer uma manutenção aqui, colocar na bengala e pra gente ver como que funciona. Já que eu mostro ela limpinha. Limpinha. Bem cuidado aí. Beleza? Vamos lá. Vocês lembram a de trás dele aí? Quem não viu aí? Vai nos vídeos anteriores aí. O sofrimento que foi pra mim trocar, tirar e colocar a pinça de volta no lugar. Colocar a pinça pra ele torta. Puta que la merda. Eu ralei, bicho. Ralei pra colocar no lugar. Porque colocaram o guia torto. Eu tive que tentar refazer a rosca pro parafuso encaixar. Ele viu o sofrimento meu. Do mesmo jeito que foi o sofrimento desse parafuso da bengala aqui. Por quê? Falta de manutenção, mano. Vamos lá. Rapaziada, ó. Eu tô testando a modena rua aqui. Ela tá com o farol quebrado aqui, ó. E ele pediu me dar uma volta. Não vi nada de errado, tá? Não vi nada de errado. E ele tá falando que a embreagem dele tá ruim, que não entra marcha. Mas, mano, se vocês verem o câmbio da moto do cara, não dá pra passar marcha. Tá tudo torto. Não consigo subir marcha nele. Ele é torto, ó. Não sobe marcha. Ela tá só em primeira. Eu não consigo pôr a segunda. Então ele tá pôndo marcha em tempo. Ele tá acabando com a embreagem, ó. Ó a situação, ó. E aí, segundo. Tá limpinho. Eu vou tentar tirar essa fome aqui pra ele. Vamos tentar arrumar isso aqui e dar uma ajeitada aqui, tá vendo? Abra ali pra mim. Eu vou tentar arrumar isso aqui. Dar uma melhorada nisso aqui, beleza? Vamos lá, rapaziada. Já que eu volto aí. Bom, rapaziada, tá aí, ó. Finalizado. Você vê, ó. Já anoiteceu. Tá aí. Manutenção nas bengalas. Manutenção na pinça. E eu acabei trocando, arrumando aqui o pedalzinho pra ele aqui, ó. Coloquei no lugar. Vocês vão ver no vídeo aí. Ele tá lá pra dentro. Não consegui passar a marcha direito. Agora sim. Ficou legalzinho. Beleza? É isso aí, rapaziada. Finalizando o vídeo aqui. Com Deus todo mundo aí. Bora lá. Quem não é inscrito, se inscreve no canal pra gente aí. Deixa aquele like. Comenta. Compartilha. É isso aí. É isso aí, ó, Vitor. Acabou. Fechou. Beleza? Vamos lá.